Boa tarde, meu nome é Marli dos Santos de Oliveira, aluna do curso de Educação do Campo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. E estamos aqui para apresentar o resumo aprovado do 6º CIEP 2020. E neste resumo temos alunos da Educação do Campo e do curso de Tecnólogos em Alimentos. Eu sou Marília Severina Santos Ferreira, sou do curso superior Tecnologia em Alimentos. Eu sou Francisco Alves da Silva, estudante em Tecnólogos de Alimento. Eu sou Maria Nilza de Jesus Pinheiro, estudante em Tecnologia de Alimento. E temos como orientadora, neste resumo, neste projeto, a doutora e professora Silvana Lúcia da Silva Lima, que é a idealizadora da Casa de Sementes Crioula, do Laboratório Vivo, da UFRB, Campo de Produção na Comunidade do Rosário, Irará, Bahia. O objetivo do projeto é fortalecer a Casa de Sementes Crioula, Ana Primavesi, uma ação do Núcleo de Estudo em Agroecologia e Educação do Campo, Néa, Núcleo e Educação do Campo, também intitulada de Laboratório Vivo. Ambos estão abrigados no Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade, CETENS, Campos da UFRB, em Feira de Santana. Ana Primavesi recebeu a homenagem por ser a patronese da agricultura, da agroecologia no Brasil. E a nossa principal referência teórica, a ação consiste na produção de sementes crioulas doada ao Laboratório Vivo, em espaço cedido pela Comunidade Rural do Rosário, da zona rural do município de Irará, que também se responsabilizou pela realização das atividades em conjunto com os estudantes da Educação do Campo, da UFRB. Em contrapartida, o Laboratório Vivo se comprometeu em ofertar cursos sobre práticas manejo em agroecologia, conservação de sementes crioulas e organização sociopolítica para a conquista da soberania alimentar. O projeto tem quatro objetivos específicos que se transformaram em tarefas cotidianas. Primeiro, sistematizar referências e indicadores de avaliação das sementes crioulas. Segundo, organizar processos formativos futuros para discutir a importância das sementes crioulas na agricultura familiar e componesa. Terceiro, identificar novas guardiões de sementes crioulas. E quarto, incentivar a criação de casas de sementes crioulas comunitárias em os estudantes da Educação do Campo na UFRB. Cada fase possui procedimentos metodológicos, em específico que seguem princípios da agroecologia. Em especial, o primeiro que busca compreender a natureza como forma de preservação à vida. Estamos na primeira fase do projeto, trabalhando mediante mutirões, na implantação do campo de reprodução de sementes, que já foi demarcada essa área. E a comunidade está organizando os canteiros, com manejo agroecológico cercando a área e produzindo as primeiras mudas em bandejas, para que sejam implantadas essas mudas neste campo onde será esse viveiro. A segunda fase se constituirá em preparar os instrumentos de acompanhamento e caracterização de controles das sementes, avançando nas sistematizações dos processos produtivos e publicações do resultado. Cada fase será acompanhada por processos formativos, virtuais mesmo, ou na própria comunidade. A semente é o estágio inicial da vida, é constituída de um embrião revestido de tecido, de um tecido que protege e nutre. É o primeiro elo da cadeia alimentar e, por isso, sua existência é fundamental. Na ré e produção dos alimentos, aqui ela é o motivo da mobilização, da formação e organização dos trabalhadores e trabalhadoras, pois quem controla as sementes controla as possibilidades de produção de alimentos e conquista a autonomia produtiva. E assim, é uma satisfação muito grande a gente estar participando deste laboratório vivo, porque estamos trazendo a nossa realidade, estamos trabalhando com paixão. E, principalmente, quando se diz que somos como guardião dessas sementes e a gente vai em busca dessas histórias, em especial aos agricultores do campo, aos camponeses do campo, porque eles têm uma história muito bonita dessas sementes que são guardadas de geração em geração. E, quando a gente vê um espaço como o da UFRB, que valoriza o agricultor, que valoriza a nossa história, nós nos sentimos muito maravilhados com o filho do agricultor ter a formação, não só do prático, mas do científico também. É de manhã, vou buscar minha flor, a barra do dia vem, o galo cocorocô. É de manhã, vou buscar minha flor. É de manhã, é de madrugada...